Olá pessoal, tudo bem por aí? Aqui graças a Deus tá tudo ótimo. Hoje eu trago mais um vídeo para o canal, então já clica em gostei, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora me seguir lá no Instagram, que para facilitar o link tá aqui na descrição. Bom gente, hoje é mais um vídeo de achadinhos e hoje eu vou gravar na loja Barracão, que fica no Grimaldi. O endereço como sempre tá aqui na descrição. Ai gente, sério, antes de começar o vídeo eu preciso, eu preciso, necessito mostrar esse céu para vocês, porque é coisa divina. Peraí, olha só. Ai, eu preciso. Bom, tudo bem, agora chega de falação e bora para o vídeo. Bom meus amores, eu vou começar mostrando esse tapete, olha, antiderrapante, tem aí o tamanho certinho. É um tapete bem macio, tem algumas estampas, olha, carinho, amor, espalha amor e ele tá R$ 9,99. R$ 15,99 o arranjo de violetas artificial. Gente, eu achei uma gracinha. E aí tem assim, roxo, branco, amarelo, lilás. R$ 129,99 o escorredor de 20 pratos de inox. E aí, ó gente, eu mostrei assim o ladinho para vocês verem, que é super facinho para tirar, limpar. E esse outro aí vem com suporte de colheres também. Processador manual de 500ml, R$ 8,99. Esse processador eu sempre gosto de mostrar, porque é vida, né gente? Tem preto, cinza, vermelho. Panela de pressão, 4 litros e 500, da marca MTA. Gente, olha que legal, ela vem com um visor assim de vidro, para a gente poder verificar a carne, o feijão. E aí tem ela no preto e no vermelho também. R$ 229,99 o jogo de panelas com 5 peças da marca Vinci. Olha que gracinha, gente. Tem assim na cor bege, não sei se aí na imagem tá dando pra ver direitinho, com as tampas de vidro e tem também no vermelho. Jogo de 6 copos, R$ 39,99. Pensa num vidro pesado. Gente, olha só que copo lindo. Ele é bem grande, dessa marca aí, que eu não vou nem me arriscar a falar, né? Prato de sobremesa, R$ 8,99. Olha só que graça, gente. Da marca Tramontina, ele é de porcelana. Ai, eu achei esse desenho assim, ó, super delicado. Uma graça. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clica em gostei, divulga aí o vídeo pra sua amiga, que eu sei que ela ama ver achadinhos. E bom, vai lá me seguir também no Instagram, amiga. Clica aí na descrição, já tem o link, você vai cair direto no meu Instagram. Lá eu respondo várias perguntinhas, falo com vocês em tempo real. Eu tô esperando vocês lá. Olha só, tô esperando, hein? Deus abençoe pelo carinho de sempre, viu, meus amores? Sou muito grata pela vida de cada um de vocês, que o Senhor retribua tanto amor e carinho. R$ 18,99 o prato, olha, que tá no mesmo desenho do prato de sobremesa, de porcelana. Pense num prato pesado e grande, gente. Coisa boa de verdade. R$ 8,99 esse outro de sobremesa, que eu também achei um charme pra fazer uma mesa posta. Ai, gente, eu amo essas coisas. Sério, amo. R$ 6,99, olha esse da Duralex, de vidro. Prato fundo, um super achadinho também, né? Tem aí o tamanho certinho do prato. Prato raso, R$ 9,99, de porcelana, branquinho também, pra fazer uma mesa posta, fica bem legal. Super pesado, gente, de porcelana mesmo. Pote de vidro, três peças, R$ 19,99. Ele fica bem fechadinho, ó, pra colocar mantimento, né? Também dessa marca, que eu não vou me arriscar no nome. R$ 59,99, olha só esse abajur. Senão está a coisa mais chique dessa vida. Gente, eu tô achando uma gracinha, tudo que é assim, bambu. E aí tem ele cinza, marrom, bege. Ai, gente, pra colocar assim, né? Perto da cama, olha que lindo. Amei. R$ 49,99, a caixa organizadora. Ela já vem com tampa. Caixa organizadora, eu costumo dizer que a gente tá sempre precisando de mais uma, né? Fala a verdade. E aí tem ela no rosa, tem também preta, tem branca. Olha só. E já vem com tampa, tá? Tem esse outro modelo, que é menor, né? De R$ 12,99, também com tampa. E aí tem branca, preta, marrom, bege, várias cores. R$ 19,99, olha só essa maletinha organizadora. E aí tem rosa, tem cinza. Olha só, vou colocar assim pra mostrar melhor pra vocês. Dá pra tirar, olha, ela é bem fundinha. E aí dá pra deixar tudo organizadinho, arrumadinho. Gente, eu amo essas coisas. De verdade. R$ 8,99 o conjunto de potes da Plaza Util, dessa marca Conect. Outro super achadinho, viu? Tava na promoção, porque esses potes são maravilhosos. E esse valor, gente, de verdade, dificilmente a gente encontra nessa linha Conect, né? R$ 8,99. Olha só esse pote que legal, de um litro e meio. Ele imita um... Ele é bem brilhoso, gente, mas ele é de plástico. Olha só que legal. Aí tem no vermelho, no cinza. R$ 9,99 esse outro modelo também de plástico. Olha, pra colocar massas. Com a tampinha assim, marrom. Tem vários potes na promoção. Gente, o Barracão é uma loja maravilhosa. Sempre que eu vou lá, eu consigo mostrar novidade. Eles se superam. R$ 17,99 esse pote da San Remo. Ele já vem com colher pra colocar café, açúcar. R$ 2,49 aqueles lá metalizados. Lembrei a palavra, metalizado. Só que esse é menorzinho, então dá pra fazer um kit, ó. E tem até do rosa, ou do menor. R$ 18,99 porta-pão de plástico. Olha só. São coisas que antes a gente olhava na loja, né? E falava, ai, pra quê? Aí depois a idade chega, a gente fala, precisava de um porta-pão? Vocês também são assim? R$ 3,99 rodinho de pia da Plaza Util. E aí tem preto, cinza, vermelho. Vamos falar que a gente também escolhe cor de rodinho, porque ninguém é obrigado, né? R$ 7,99 o enfeite de porcelana. Olha que gracinha. É tipo um cachepó, aí dá pra colocar algum trequinho, ou até uma florzinha, fica bonito. Tem esse outro modelo de R$ 7,99. Olha que gracinha. Aí tem assim, olha ele com a roupinha marrom, azul, rosa. R$ 9,99. Esse enfeite de MDF, depois do café, eu me estresso. Minha cara. Porque eu sou uma antes do café e outra depois do café. Até o cheirinho do café me faz bem, gente. Sério. Olha. R$ 9,99 porta-objeto. E aí ele vem com essa mini louzinha aí, que dá pra anotar, né? Fazer algumas anotações, pra gente não esquecer as coisas. E aí tem com algumas frases. Tem esse outro modelo de R$ 9,99. Olha que legal. Vem com os ganchinhos, escrito café, que dá pra colocar as canequinhas aí penduradas, né? Também de MDF. R$ 9,99. Esse outro porta-objeto. Olha que legal, gente. De café. Tem ele no preto, tem no branco também. R$ 36,99. A boleira de vidro. Olha só. Pétalas de jasmin. Gente, eu amo o nome pétala. Ah, eu tô faladeira nesse vídeo, né? Tem quem não gosta. Eu vou ficar quieta. Vou falar só sobre os produtos. Processador de alimento. R$ 19,99. Já vem assim, olha. Com o cabinho USB pra carregar. Ai, gente. Eu queria um desse. Salva a vida, né? R$ 6,99. A lixeirinha de pia da Plazo Tio. Esse verde, assim, é um verde tipo militar, sabe? Tá a coisinha mais linda pra deixar em cima da pia. Olha. R$ 19,99. Essa daí é de 15 litros. Da marca Jaguar. Com pedal. E aí tem assim na cor branca. Ela é bem comprida, gente. Cabe bastante lixo aí. R$ 4,99. A escova multiuso. Ela é preta com vermelha. Tem assim com o cabinho. Tem essa outra de R$ 6,99. Parece ser coisa muito boa mesmo. R$ 5,99. O jogo de pia na cor preta. Vem o lixinho, o suporte pra colocar detergente, a buchinha de plástico, tá bom? R$ 19,99. Mais lixeira. 14 litros. Da Plazo Tio. Essa daí não tem pedal, tá? Ela também é bem comprida. Cabe bastante lixo. R$ 9,99. Olha só esse centro de mesa. Que é uma tigela, né, gente? Dá pra gente fazer várias coisas e tá um super achadinho. R$ 8,99. Olha só essa bomboniere de vidro da marca Vinci. R$ 39,99. Olha só essa quejeira. Gente, essa marca Lior, ela me deixa doida. Porque ela faz uma coisa mais linda que a outra. E uma chiqueteza que eu vou te dizer. R$ 4,99. Porta escova de dente. Da marca Jaguara de plástico. E aí tem rosa, branco, azul. Pra deixar as escovas assim, né? Tampadinhas. Pra não pegar micróbios, bactérias do banheiro. R$ 6,99. Mais porta escova. Esse daí é um outro modelo. É da Plazutil. Ele é branquinho assim, olha. R$ 8,99. Olha que legal, gente. Pra quem trabalha fora, levar escova de dente. Já um sabonetinho ali pra lavar a mão. E aí tem rosa, verde, laranja. R$ 3,99. Olha que legal. Tem rosa, lilás, azul. A gente também sempre precisa de um desse. Um borrifador. Sempre. R$ 9,99. A bacia. Coisa boa. Da Sanremo. Super achadinho também. De plástico. R$ 64,99. O varal automático com cinco cordas. Suporta até três quilos. Olha só. Muito legal, né, gente? Porque deixa a lavanderia arrumadinha. Usou, depois é só fechar. R$ 2,49. Mais potinhos daquele, sabe? Metalizado. Mas aí tem dourado. Tem assim também transparente. Tem vermelho. R$ 29,99. Olha só. Esse é vental. Ele vem com um bolsinho. Ele é um tecidinho bem grossinho. E só tem assim no xadrez. Branco e preto. R$ 29,99. Olha só essas mantas. Não tá um super achadinho de microfibra. Tanto que só tem essas duas. R$ 29,99. O jogo de tapete de banheiro. Duas peças. Daquele bem macio, sabe? Bem gostosinho. E eu gosto, gente, porque eles são bem facinhos pra lavar, né? Não é aquelas coisas... Aqueles tapetes duro. R$ 6,99. Galheteiro de vidro. Com a tampinha assim, olha, cromada. Tem esse outro modelo também. Porta azeite. Que imita um mármore. De R$ 7,99. Achei muito lindo. R$ 13,99. O bol de vidro. Tô tentando aí tirar, mas como vocês podem ver, morro de medo de quebrar, né? Ai, gente. Tem que rir, né? R$ 9,99 a jarra. Ela é de plástico, tá? E aí só tem nesse modelo mesmo mais um super achadinho pra colocar água, suco. R$ 29,99, olha, o conjunto de jarra com tampa e já vem os copinhos de vidro. Um super achadinho. R$ 19,99, olha só essa, senão está a coisa mais chique dessa vida. Pensa, colocar um suco natural de maracujá. Ai, que delícia, eu queria. Olha só. R$ 12,99 a tábua. De bambu. Tem assim, ó, porque ela é bem grande, mas também tem a menor. Também de bambu. R$ 38,99 o conjunto com 24 peças da Fratelli de inox. Sem o cabo, gente, bem facinho pra lavar. Tem esse outro modelo também de R$ 19,99, que vem 16 peças. Da marca Glass Home. R$ 19,99, olha, o conjunto de facas. E aí tem assim na cor preta. Vem quatro facas. R$ 3,99 a Pri, não adianta, eu não deixo de mostrar a xícara. Ainda mais essa, olha que coisa mais linda, gente. Tem esse conjunto também de R$ 19,99. Coloridinha de porcelana. R$ 9,99, olha essa que linda. Eu fiquei morrendo de vontade de tomar um café aí nessa. Eu amo, gente, coisa assim, olha, preta. Ai, que linda. Amei. R$ 7,99, porta, biscoito, torrada, o que você quiser, bolacha, é seu, você coloca o que quiser. R$ 29,99, olha só essa manta pra colocar em cima do sofá. A vulsa, peça e tá em coxa. Mas ela tava juntinho com a manta e eu tive uma super ideia de colocar ela no sofá. Então, coloca no sofá, tá bom? Tem essa cinza também, esse outro modelo que é com franja. Bom, meus amores, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de clicar em gostei. Deixa aqui na descrição, gente. Dica de loja que eu vou correndo gravar pra vocês, tá bom? E não esqueçam também de me seguir lá no Instagram, porque amiga que é amiga, segue a outra, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus.